Olá, eu sou a professora Edice. Estou usando a luz estampada com fundo escuro. Meu cabelo também é escuro. Eu uso óculos. Ao fundo temos um painel marrom imitando madeira. Na videoaula de hoje, vamos relembrar as seis letras que aprendemos na aula anterior. E vamos aprender a primeira linha braide, que é composta com as dez primeiras letras do alfabeto. Aqui temos essa labrada com os pontos 1, 2, 3 na coluna da esquerda e os pontos 4, 5, 6 na coluna da direita. Letra A, B, L, P, Q, E com acento agudo. Vou dar uma paradinha aqui para explicar uma coisa muito importante. Quando eu preciso escrever para indicar os números dos pontos a ser usados para uma determinada letra, eu não posso utilizar vírgula ou ponto e vírgula entre os números. Por exemplo, nessa palavra bala, o B, eu tenho 1 e 2, coloco a vírgula para separar do A, que é o ponto 1. Vírgula, 1, 2, 3 para representar o L, vírgula, ponto 1, número 1 para representar a letra A. Então, a palavra bala, eu só vou colocar vírgula separando as letras e não separando os números. Como os pontos do braide só vão até o número 6, quando aparecer 1 e 2, não precisa de ninguém confundir que é o número 12. É ponto 1 e ponto 2. Agora, vamos à primeira linha braide, com as 10 primeiras letras do alfabeto, de A até J. A, ponto 1. B, 1 e 2. C, 1 e 4. D, 1, 4 e 5. E, 1 e 5. F, 1, 2, 4. G, 1, 2, 4 e 5. H, 1, 2, 5. I, 2 e 4. J, 2, 4 e 5. Aqui temos a primeira linha completa. A, B, C, T, E, F, G, H, I, J. Agora, é hora de ler. Eu vou indicar os pontos e, em seguida, o nome de cada palavra. 1 e 4. 1. 1, 4 e 5. 1. Palavra cada. 1, 4 e 5. 1, 2, 3. 1. Palavra cada. 1 e 5. 1, 4. 1. Palavra. Eca. 1, 2, 4. 1, 1, 4 e 5. 1. Palavra. Fada. 1, 2, 4 e 5. 1, 5. 1, 2, 3. 1. 1. Palavra. Gela. 1. 1, 4. 1, 2, 5. 1. Palavra. Acha. 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 5. 1. Palavra. Ilha. 2, 4 e 5. 1. 1, 4. 1. Palavra. 1, 2, 5. Hoje aprendemos 10 letras braga. Espero que tenham gostado. Ansiosos para o nosso próximo encontro. Espero vocês para mais uma aula de braga. Beijo.